CORONAVIRIS 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 Vamos pro vídeo? Valeu! Fala galera aqui do meu canal Ta começando mais um vídeo Pra quem não me conhece sou o Anx aqui Vim trazer mais uma Trollage pra vocês Hoje vai ser com a Minha família lá na casa da minha avó Vou falar pra ela Hoje Que Eu to com Peguei o vírus CORONAVIRIS Vamos ver o que vai dar Vou falar pra ela Cheguei agora do trabalho Vou falar pra ela que eu contraí o vírus Vamos ver o que vai dar Vou botar a câmera lá em cima E vou falar pra minha avó Minha tia O que tiver lá na casa da minha avó Vou posicionar a câmera E vamos ver o que vai dar Galerinha Quem tiver gostando dos vídeos Se inscreve no canal Deixa o like E é isso ai Vamos pro... Vamos pra Trollage Máscara aqui galera Vou lá na casa da minha avó Só pra recolhar Vamos lá Música 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 Já posicionei a câmera aqui, vou esconder e vamos ver o quadrado. Ela está ali na sala e eu escondi a câmera aqui e vamos ver o quadrado. Acabou! 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 Faz um trabalho, cortar, fazer cortar. É tudo! Oh, oh! Oh! Será isso aqui mesmo? Não, não é sim. Ô, vó! Vem cá! Já cai, já cai, já cai! Aí já vem e fala, aí você pega o meu baixo. Tão logo que eu vim daqui e eu quero ou não quer. E eu quero que eu nele olhe mais rápido. Aí eu não vou vem e eu não vou me pagar não. Olha o meu! Toda a minha cabeça doanha, garota queimando. Com o cérebro. Acho que eu tô com o cérebro. É sério, posso. Olha o que eu chão? Quê o que eu tô tomando um banho? Chegou, decrafou, ele apagou A menina lá Essa é a hora que saiu A menina que veio também Não, a menina que veio na casa Não sei se se pegue dela não A menina não A boa não se se pegue da menina não, viu? Não se se pegue da menina não Eu acho que eu vou mais que tava Pra dar a menina Pra dar a menina Não pode ficar apertadinha não Mas não dá falta de anão Tá, mas não é Deixa ele Acho que eu vou mais que tava Olha o que é Isso é enorme Escolhi o arquivo O resultado, né? É? Olha, 500 mil, 600 mil 8 mil por 900 mil 8 mil é a grande? É Eu quero 8 mil 9,7 mil Pegar 900 mil É Olha, olha Só mais bom, ó É? É? É prevencível Aqui O seu batom pensou assim Não, não Pode sair Não Eu tô mais bom, ó Tá bom Tá bom Começou hoje, vem Começou hoje Dou na cabeça Sebre Dou no corpo Tá com falta de ar Um pouquinho, né? Nossa Vai, ó Aí, ó Aí, ó Você tá mexendo? Tá mexendo É? É? Mãe, não pode ir não Mãe, é de idade Ó, ó É que é meu É, mas eu não é Deixa a mina comigo É Porque o senhor não quer dizer que não Olha, olha, olha Olha, olha Não quer, não quer Já, não quer Quer dizer, deixa a mina com o Valdeci Lá quando deixou O Rocha, o que a mãe está bebendo? Não, o que a mãe está bebendo? Não, o que a mãe está bebendo? O que não está bebendo? O que a mãe está bebendo? A mãe está bebendo mais ela Mais tarde, vai mais ela E deixa ela confundir com ela Eu fico lá, a mina assistindo novela Tereza faz um mingão e eu dou a ela Tudo fica aguardando isso em casa, viu? Mas não pode não, mãe Porque se for leve, você fica em casa Coisado, então só o remédio Eu me ligue agora mesmo Você tem a Dengue, a Dengue também A Dengue é virada De unha Vai fora, né Vem, Fábio Vem, Fábio Vem, Fábio Metá-dosem cirulagem Não pega E ele não vai lá sozinho, pode ser azente, alguma coisa Só pega no barco da boca Se você espirrar De uma pessoa falando Em dois dias Doar em cabeça No corpo Com febre Mas não sei se está com febre Se você está com febre Mas você está com febre E aí a mão chairman Eu também estou Eu também estou Eu também estou Eu também estou Eu quem não vou Mas o número de piloto que então pode não Pode ir postạt a olha não Se fosse você poderia comer. É lá com esse bora. Saia ele que chega em casa. Acho que ele não dá uma roupa, não dá uma roupa. É assim. Ele tem que ficar com água com sabão. Tem que ficar com água no outro dia. Tem cheio de espirra no outro trabalho. Tem que ficar com água. Onde ele pega. Qualquer coisa que ele pegar ali. Escada ali para subir. Para subir. Tem que lavar a roupa e sabão para a escada. Quando tu abre o portão. Pode ter tempo. Deu mil e mora a dez. Alguém quando com o velho. Bota assim nos panos da moto. Tem que só pegar a moto. Passar o puxão nos panos da moto. Mas não fica perto da menina não. Fica assim distante. Para a rapaz não ficar gripada. Não está não. Isso aí eu fiz também. Não estou lá rapaz. Eita mexida. Olha Maria. É um trollagem Maria. Não estou chorando nada Maria. Não estou chorando nada Maria. Estou bom todo. Estamos chegando com a horária. Está gravando. Está gravando. Está gravando. Está gravando. Estou funcionando. Não estou funcionando. Estivado demais. Não está gravando ninguém. Não está gravando ninguém. Está gravando. Estivado demais, gente.